Futebol Araxá, pra nós o esporte é coisa séria. No ar, o documento futebol Emoção Verdade. Aqui iremos nos aprofundar em tudo que foi notícia e emoção no esporte araxaense. Documentários especiais, entrevistas diferenciadas, momentos históricos, ídolos e atletas do passado. Tudo isso e muito mais aqui onde o esporte é levado a sério. No ar, o documento futebol Emoção Verdade. Emoção Verdade. Atenção Verdade. Atenção Verdade. Atenção Verdade. Tchau, tchau. Vamos lá! 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 Vamos lá!